Olá galera, aqui está eu para mim a primeira vídeo-aula, vou ensinar como montar um CD pelo Vegas, montar e gravar no CD, tá bom? Então, primeiramente você vai ter que abrir o seu programa, tá bom? Vegas, minha versão é a versão 7 que eu utilizo, vai abrir este programa, meio lento, rapaz. Tá aí, então ele abriu, tá bom? Este aqui é o meu programa Vegas, onde eu vou procurar as músicas primeiramente, as músicas onde estão as músicas. Então, aqui nesse meu caso, as músicas, as minhas músicas estão aqui no disco S, disco S, tá bom? Então, eu vou abrir. Mas se você, as suas músicas não tiver essa passão no seu HD, você pode estar procurando elas, disco C, disco C, usuários, usuários, disco C, usuários e usuário aqui, entendeu? Ou na área de trabalho, depende, pode estar na área de trabalho, você vai ver aí. Quando você abrir aqui o usuário, vai estar todas as opções aqui, ó. Área de trabalho, minhas músicas, meus documentos, entendeu? Então, na minha opção, ela está lá no disco S. Eu vou abrir aqui, disco S, como já está. Vou pegar as músicas, no caso, Melody, né? Pegar as músicas, Melody, vou montar um CD de Melody aqui, rapidão, só para... Então, você vê mais ou menos como fica, tá bom, galera? Vou pegar a música, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar a música até a linha do tempo do Vegas. Ó, carregou. Vou clicar aqui no início e vou ouvir a música, como ela vai estar um pouco lenta, a música, ó. Viu? Está um pouco lenta. Então, como é que eu faço para essa música ficar rápida? Eu vou clicar com o botão direito, em cima da música, pegar a opção propriedades, vou clicar aqui na opção money e clicar na opção clássico. Vou marcar essa caixinha, Lucas Street, aqui, e vou apagar esse zero aqui, ó. Vou apagar usando a tecla Backspace, apago, e vou colocar o número 1, substituir. Vou substituir esse zero de novo, apagando ela, com a tecla Backspace, e colocar o número 6. E vou apertar OK. Vamos ver como ficou agora a música de novo. Então, eu quero a minha música assim, tá bom? Preste atenção que quando eu vou aqui nessa parte aqui, propriedades, quanto maior o número aqui, mais rápida fica a música, entendeu? Quanto maior o número, mais rápida fica a música. Se eu deixar a música, colocar aqui na frente o sinal de menos, a música vai ficar lenta. Então, eu vou ver um padrão próprio para um CD e vou colocar os números certos. Como essa velocidade, para mim, aqui, está boa. Eu acho boa ela. OK. Essa aqui é a minha música. Como é que eu faço? Para mim, aumentar, assim, e diminuir. No mouse, tem a barra de rolagem, que é o botão do meio, né? Tem o botão esquerdo, o botão direito e o botão do meio. Se eu rolar ele para cima, a música vai aumentar. Se eu rolar para baixo, o playlist da música vai diminuir, para eu poder pegar a música legal. Então, essa minha música, ela tem 2 minutos e 15, mais ou menos. 2 minutos e 20, vamos supor, né? Então, eu vou pegar ela, mais ou menos, aqui, 1 minuto e meio. Depende, 1 minuto e meio. Mais ou menos, por aqui, assim. Por aqui, assim. Aumentei, rolei o botão, e vou procurar pegar a batida mais forte dessa música. Olha aí. Bem aqui a batida mais forte da música. Bem aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer? Já peguei a batida mais forte da música, vou pegar uma outra música. Vou arrastar e colocar ela nessa linha aqui, na margem dessa linha aqui, tá bom? E vou fazer a mesma opção que eu fiz naquela música lá. Vou aumentar ela. Vou colocar, aumentar o pitch dela. Nono, class, lux3, vou apagar esse zero, colocar o 1, vou apagar, colocar o 5. Vamos ver se ficou bom. Ainda ficou pouco. Ainda ficou atraso. Eu tenho que igualar essa opção com essa aqui, tá bom? Vou pegar mais um pouco. Ainda foi pouco, né? Ainda foi pouco. Ainda foi pouco. Coloca aqui o 2, vamos ver. Opa, agora sim. Olha aí. Agora eu vou colocar o cursor do mouse aqui no canto da música, dessa música editada aqui que eu vou ter, da segunda música que eu joguei para a linha do tempo. Vou segurar o botão esquerdo e arrastar ela até aqui, tá bom? Eu vou fazer nessa outra música aqui, eu vou diminuir ela, colocar aqui no meio, segurar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar ela até aqui, ó. Vou colocar o cursor do mouse aqui no canto dela, assim. Segura o botão esquerdo e arrastar até aqui. Vamos ver como ficou. Tá bom? Vou diminuir. Vou pegar essa música aqui. Essa outra música aqui, ela vem daqui. Vai até aqui, ó. Então eu vou pegar mais ou menos aqui, um minuto e meio também, um minuto e trinta, um minuto e trinta e cinco, desta música. E vou procurar também pegar a batida mais forte dela. Ela disse é mais pro lado, mas pro lado é maravilha. Bem, 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 bem. Bem aqui, ó. Tá bom? Bem aqui a batida da música. Vou pegar outra música. Vou colocar aqui em cima. Vou igualar de novo, né? Vou igualar de novo, né? Procura aí, olha lá. Propriedades. Non, né? Clássico. Look. Sempre eu tenho que selecionar essa caixa aqui, tá bom, galera? Sempre eu tenho que selecionar ela. Vou apagar. Colocar o 2. Bora ver. Opa. Passou muito, né? Então, vou ter que substituir o 2 pelo 1 e mexer já nessa outra numeração aqui do lado. 5. Olha. Viram só? Vou pegar aqui. Ficou pequeno. Vou aumentar ela mais um pouquinho. 6. Mais. Tá bom? Olha lá agora. Assim eu vou fazendo essa música aqui também. Colocar o console no mouse aqui no início. E arrastar até mais ou menos bem aqui. Vou colocar aqui. Vou diminuir. E vou fazer a mesma opção. Colocar o console no mouse, segurar o botão esquerdo e arrastar até aqui. Tá bom? Olha lá. 6. Olha lá. Ela disse é mais pro lado. Vai se pro lado é maravilha. 6. 7. 8. 8. Viram só? Então. Essa aqui é a minha linha do tempo do Vegas. Tá bom? Minha do tempo do Vegas. Então. Você tem que ver que um CD. Ele tem 80 minutos. 80 minutos. Certo? Então você vai. 80 minutos. Então aqui. Nessa parte aqui. Você vai procurar chegar até 1 minuto. No caso do CD. 80 minutos. Que significa 1 hora e 20 minutos. Então você não vai passar de 1 hora e 20 minutos. Porque na hora que você for gravar no CD. Vai dar erro. Então você vai chegar até 1 hora e 15. 1 hora e 10. Com 35 músicas. 40 músicas. Sei lá. Depende do tamanho da música que você cortar aqui no deck. Tá bom? O tamanho da música que você cortar aqui no deck. E agora. O que é que nós vamos fazer? Depois que estiver assim. Eu vou pegar esse cursor do mouse. Vou colocar ele aqui no início. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apertar na tecla do meu teclado. O sinal de maior. Vocês sabem qual é o sinal de maior? O sinal de menor, né? Pegar o sinal de maior. Não. Sinal de menor. Desculpa. Vou apertar o sinal de menor. Que tá no meu teclado. E vou colocar o cursor do mouse lá no início. Viram? Se eu quiser aqui para o final. Eu vou pegar o sinal de maior. Menor, maior. Menor, maior. Tá bom? Então aqui no início. E vou apertar a letra N do meu teclado. Vai aparecer uma lista vermelha. Letra N. Aqui é o track da minha música. Automaticamente aparece essa outra linha bem aqui. Aqui você não mexe nada. Tá bom? Vou aqui de novo. N de novo. Vou aqui de novo. N de novo. Depois que você fizer tudo isso no seu CD. 35 músicas. Sei lá quanto emoção você quiser colocar. Você vai colocar umas vinhetas no seu CD. Para não ficar muito simplesinho, né? Como é que eu faço? Vou procurar as vinhetas aqui. Lógico. Onde estão minhas músicas. Que eu sei onde estão, né? Vou aqui na minha vinhetas. Cadê essa merda? Que eu posso colocar essa vinhetas aqui. Vou colocar ela bem aqui assim, ó. Entendeu? Coloquei ela bem aqui. A minha vinhetas. Por quê? Olha como vai ficar agora. Você que dá me ama. Sou o preferido. Mas não dá não. Ela está de volta. Falta é de Tito Melo. Viu? Agora eu vou pegar outra música. Outra vinhetas. E assim eu vou fazendo sucessivamente, galera. Assim eu vou fazendo sucessivamente. Até... Até chegar na minha última música, né? Essa é a minha última música. Eu colocando vinhetas. Vou colocar aqui. E a papo é sua virilha. É uma virilha. Ela disse é mais pro lado. Mais pro lado é maravilha. Dezoito horas. Mega. Branta. Nilson. Tá bom? Depois que eu tiver isso, eu vou jogar o cursor do mouse aqui no início. E vou apertar aqui, ó. Na opção Tours. Tours. Vou aqui. Band CD. E vou clicar. Disque 11 Audio CD. Tá bom? Vou clicar a opção. Vai carregar essa janela aqui no meio. Presta atenção aí. Carregou a opção no meio. Bora. Troço. Carregou. Aqui eu vou selecionar a minha gravadora. Como eu só tenho uma gravadora, eu vou selecionar a mesma. Aqui sempre a opção máximo. Aqui é a velocidade que você quer que grava o seu CD. E aqui você não mexe mais nada. E vai só apertar em OK. Tá bom? Apertou em OK, ele vai ajustar automaticamente o seu CD de lá. Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero estar ajudando bastante vocês. Estou montando outros vídeo-aulas aí, tá certo? Você pode estar se inscrevendo lá no meu canal do YouTube. Onde eu vou ter vídeo-aulas. Você pode estar deixando os seus comentários lá. Tá sugerindo outras vídeo-aulas pra mim. Sobre o Vegas. Sobre o Audacity. Sobre o Photoshop. Sobre o próprio Cantaza. Que eu estou fazendo essa vídeo-aula. Entendeu? Você pode estar se inscrevendo. No final do... Aqui eu estou deixando aqui o meu canal lá do YouTube. Pra você se inscrever e fazer parte disso aí. Tá bom? Obrigado pelo apoio. E espero estar ajudando. No final, tá? No final.